Como você tem trabalhado o seu ócio afetivo? Ócio afetivo é quando você se atrasa para o trabalho porque você queria ficar mais um tempo naquela conchinha. Está muito difícil de levantar, especialmente quando começa a ficar frio. Aí quando você chega no trabalho com a mesma roupa do dia anterior porque você dormiu na casa de alguém e você não levou roupa, você não tinha planejado, você foi praticar ócio afetivo. Quando você está com seus amigos conversando e você gasta horas nem se você não se preocupa com nada. Ócio afetivo é quando você gasta o seu tempo criando relações de afeto, enchendo o seu coração, enchendo a sua vida de alegrias que vão de você trabalhar mais rápido e com mais produtividade. Lógico. É quando você sai para uma reunião no meio da tarde e não volta mais. Home office no dia do aniversário da sua esposa ou no dia do aniversário do seu filho. É quando você não aparece na segunda-feira porque você resolveu viajar na sexta com alguém, foi para a praia, mandou todas as falas. E aí ao invés de inventar uma desculpa, você pode olhar agora e dizer estava praticando ócio afetivo. Ócio afetivo faz bem. Ócio afetivo traz as pessoas para o eixo. Ócio afetivo é tudo nessa vida, gente. É quando você tinha um monte de coisa para fazer e a pessoa fala, você tem algum compromisso? Você está com pressa? Não! Imagina! Você está com fome? Não, eu só quero ficar aqui com você. Ócio afetivo é quando no lugar de carro, você vai andando para andar um pouquinho mais de tempo de mão dada com aquela pessoa. Passar o domingo conhecendo uma pessoa nova, conversando, entendendo quem ela é, como ela chegou até aqui, o que tem na vida dela, escutando uma pessoa, fazendo uma amizade nova. Entender que aquele cliente ou aquele fornecedor não é só um cliente ou um fornecedor, mas é um ser humano. E que ele também tem falhas, e que ele também tem vulnerabilidades, e dividir esses lugares e se conectar de verdade com essas pessoas. É quando o happy hour dura muito tempo, sabe? Você sai da firma, está todo mundo cansado, aí sai todo mundo para o happy hour e ninguém quer ir embora. A gente está junto, num tempo considerado ocioso, produzindo muito afeto. Então é isso que eu quero sugerir para todo mundo. Ócio afetivo, pratique você também.